A medida envolve todas as cidades paulistas. A reabertura só será permitida quando o Estado inteiro estiver na fase amarela do Plano São Paulo. Então, para que a gente efetivamente possa reabrir as nossas escolas, primeiro, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde por dois ciclos, ou seja, cada ciclo de avaliação do governo do Plano São Paulo, hoje, são de 14 dias, então, durante dois ciclos, ou seja, 28 dias, nós temos que ter todas as diretorias de ensino, não, desculpe, regionais de saúde na fase amarela. Nós não teremos um retorno regionalizado, porque isso, certamente, teria uma série de possibilidades de prejuízos de circulação de pessoas, estudantes que estudam no interior, que vêm para a capital, da capital mesmo, que vão para o interior, trânsito gigantesco entre municípios, mesmo fora de dentro de suas regionais. De acordo com o Plano de Volta às Aulas, na primeira etapa, as atividades voltam com 35% dos estudantes, depois, 70%, até chegar a 100%. No caso da educação complementar, apenas um comentário, ela vai ter regras específicas ligadas ao Plano São Paulo, porque eles são uma educação não regulada, e isso é importante, eles terão, então, um atendimento diferenciado da educação regulada, que é o ensino de educação básica e o ensino superior. Para as escolas particulares, o governo recomenda as mesmas normas. Todas as unidades devem seguir o mesmo protocolo, que prevê suspensão de atividades coletivas, redução no número de alunos em salas de aula e aferição de temperatura. A gente está recomendando que se adote ainda ensino remoto complementar, porque se volta uma parte, a metodologia de acompanhamento dos alunos deve ser para todos. A parte presencial é que poderá ser para até 35%, que será definido pelas redes.